Compartilham pra mim? Tá bom. Aí vocês botam lá na página. O Fernando vai fazer uma apresentação, acho que quanto isso, se você quiser, mas se não a gente posta pra você. Tá, acho que é melhor. A Patrícia tem página de Lébola e MTST. É, tá na do Knockout. Tá. Tem várias opções lá de compartilhamento em páticos. Já podemos? É, alguém tá seguindo o... Um segundinho. Lébola, o Knockout, está ao vivo agora. Ok. Estamos? Estamos ao vivo. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a que horas você vai ver isso. É, nós estamos aqui na redação do Knockout e é uma alegria ter como nosso convidado o Guilherme Boulos, líder do MTST. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O Boulos é uma dessas jovens lideranças que tem surgido no Brasil nos últimos anos. Nos ajudando aí nessa guerra sem quartel, nessa guerra do fim do mundo, em que o Brasil virou depois do golpe de Estado. E veio aqui conversar com a gente um pouco sobre isso, sobre MTST, sobre o futuro, sobre o presente, sobre política, sobre a América Latina, sobre Michel Temer. O Boulos tem 35 anos, é um jovem, tem mais do que idade para ser meu filho, mas um pouquinho podia ser neto. É uma pessoa que eu já admirava à distância há muito tempo, até que eu tive a oportunidade de fazer uma viagem junto com ele, com o presidente Lula e com a presidente Dilma e mais outros companheiros para Cuba, para o funeral do comandante Fidel Castro. E a gente pôde conversar muito, eu fiquei muito antenado nele e depois no desempenho que ele tem tido como liderança. O Boulos é filósofo e psicólogo, professor hoje, filósofo formado pela USP e é um paulista, paulistano, de classe média, filho de médicos, pai e mãe médicos, né? Os dois. Você teve um avô ou uma avó médica também? Outro dia alguém me falou que conhecia alguém... Então pode ser que tenha sido cliente outro do seu pai ou da sua mãe. Quem que tinha consultório na Rebouças? Puta, Fernando... Minha mãe acho que nunca trabalhou em consultório particular, mas meu pai acho que nunca teve consultório lá, mas enfim... Tá bom, não importa. Irrelevante nesse momento. Nós estamos aqui... Eu morri de inveja do Minucarto, o Minucarto toda vez que aparece na internet ele está com uma taça de vinho branco para deixar a gente com água na boca, Então hoje eu resolvi plagiar o Mino e inaugurar aqui também esse costume. O nosso vinho aqui não deve ser tão bom quanto o do Minucarta, que é um italiano de bico fino. Aqui é um português modesto, mas não é um vinho que se jogue fora. Agora eu vamos brindar ao Brasil e a sua presença aqui entre nós. Bom vinho. Muito obrigado. Boulos, você... Como é que é a história da sua militância política? Você passou por alguma organização? Fernando, primeiro eu te agradecer pelo convite aqui, a oportunidade de falar no Minucarto. Eu sou um leitor e admirador teu e é uma honra para mim poder estar aqui. Obrigado. Eu comecei a militar muito cedo, movimento estudantil secundarista, com 15 anos de idade, gremio estudantil e naquele momento atuei na União da Juventude Comunista. Sei. Do Partidão ou do PCdoB? Do Partidão. Do Partidão. Isso em 97, foi quando eu comecei. Militei um tempo por lá, depois saí e tentei uma aproximação com os movimentos sociais, porque viajar ali me incomodava um pouco o perfil de uma esquerda que pretendia falar em nome do povo, mas não se dispunha a estar com o povo, a discutir com o povo, a estar junto nas lutas concretas. Tentei me aproximar e naquele momento o MTST, que foi fundado em 97... Ah, já existia? Eu não sabia disso. O MTST faz 20 anos em 2017. Ah, eu não sabia disso. Movimento que não é... que é claro, ganhou mais projeção nacional num período recente, mas o MTST naquele momento estava entrando na região metropolitana de São Paulo. Isso fazem 16 anos já. E eu me aproximei das ocupações, fui morar numa ocupação. Você morou em um período, você tinha 20 anos, né? Tinha, acho que era um pouco menos. Menos talvez. É, mas fui morar numa ocupação em Osasco, ocupação Carlos Lamarca, em homenagem ao Lamarca. Ao Lamarca. Saiu de Osasco, do cartão do Quintaúna. Pra poder montar a organização. Com os fuzis. Foi uma provocação, né? A ocupação pagou o preço por isso, foi maltratada pelo governo na época. E, enfim, fiquei no movimento, tô no MTST até hoje. Minha trajetória de atuação é fundamentalmente no MTST, milito há 16 anos no movimento. Você, nas últimas semanas, tá de novo nas manchetes participando de um movimento interessante que é o chamado Vamos, do qual fazem parte, se não me falo a memória, as organizações Frente do Povo Sem Medo, da qual o MTST faz parte, e gente dos partidos PSOL, PT, PCB, da UNE, da UNE Afro, da CUT, da Intersindical, do movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas e outros movimentos. E, além disso, alguns intelectuais da área acadêmica e, pelo menos, quatro políticos com mandato, com muita expressão, que são o Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro, e o Lindbergh Faria, senador pelo Estado do Rio, os dois do PT, e pelo PSOL, a Erundina, que foi prefeita de São Paulo, e o Chico Alencar. O que é o Vamos? Porque, ao mesmo tempo que você tem um leque tão amplo do campo progressista, do campo da esquerda, vocês já estão tomando cacete. Eu vi que o PCO, o partido da classe operária, da causa operária, já sentou a bordura em vocês, dizendo que é um programa pequeno burguês, que é um projeto pequeno burguês, sem programa, e que está aí para encher o saco do Lula. Então, primeiro, eu queria saber como é que pintou o Vamos, em que pé que está, depois você fala das críticas, primeiro explica para os nocauteiros o que é exatamente o Vamos, e como surgiu. Olha, o Vamos não é um movimento novo. O Vamos é uma iniciativa da Frente Povo Sem Medo, que foi discutida já desde o início do ano, de debater um programa para o Brasil. Nós estamos numa crise, Fernando, brutal, profunda. O Brasil está jogado no fundo do abismo. Crise econômica, uma crise política, nova república destroçada, um sistema político que não gira mais. E é essencial que a esquerda brasileira, nos movimentos sociais, nos partidos, na intelectualidade, se disponha e se abra a discutir quais são os rumos do país, para onde nós queremos levar isso aqui, qual é o nosso projeto. E não somos só nós que estamos fazendo isso. O PT, nesse momento, está também montando um ciclo de debate, o PSOL está fazendo isso pela Fundação Lauro Campos. No primeiro semestre, a Frente Brasil Popular discutiu um programa emergencial para o Brasil e eu não vi ali ninguém dizendo que era a fundação de um novo partido, não sei o quê. É um movimento legítimo. Quanto mais gente, nesse momento, tem o Bresser lá também debatendo um programa. Quanto mais gente, nesse momento, se debruçar para discutir alternativas para esse atoleiro que está o país, é bom. E a Frente Povo Sem Medo tem uma composição diversificada. E esse debate, os convites que foram feitos, expressam uma composição da Frente. Dali tem gente do PSOL, mais até do que os que foram citados aqui, Marcelo Freixo, Luiz Armonito, tem mais gente nesse processo. Tem mais gente do PT. O presidente da CUT, Wagner Freitas, vai participar do processo. Outras figuras do PT também vão. O Márcio Pochmann foi convidado também. Outros, além do Tarso, do Lindbergh, que devem estar. Dos movimentos sociais, intelectuais além desses. Ou seja, é um movimento, uma iniciativa ampla para que a gente possa debater projeto de país. Isso deveria ser visto com bons olhos por todos, principalmente nesse momento. Nós precisamos debater. Porque achar que tem um projeto pronto e fechado, ou que só se trata de reeditar o que foi feito, ainda mais numa conjuntura totalmente diferente, isso é um erro. É um erro profundo. Temos que se abrir ao debate. E não somos só nós, da Povo Sem Medo, que estamos debatendo. Sobre as críticas, Fernando, o que me parece... Só uma pergunta para não perder a oportunidade. Em algumas notícias sobre o Vamos, fala-se que vocês teriam algum tipo de inspiração com o Podemos, da Espanha. Tem ligação? Você, particularmente, tem liga lá com o pessoal do Podemos? Olha, Fernando, eu tenho uma admiração profunda pelo que o Podemos fez na Espanha. Por quê? Porque ali você tinha também uma crise econômica brutal, pós-2008. Explodiu um movimento lá, que é o Movimento dos Indignados, cujo lema era não nos representam, ou seja, uma insatisfação com a política, crise de representação, muito parecida com a que nós estamos vivendo aqui. E haviam todas as tendências para que essa insatisfação social e política fosse canalizada pela direita. Como foi nos Estados Unidos por Donald Trump. Como Marine Le Pen representa na França. Como está sendo aqui por Bolsonaro ou por Dória. Como está sendo em outras partes. E o Podemos teve a condição de canalizar o sentimento de antipolítica e de insatisfação para um projeto de esquerda. E fez isso com um método de participação, sem abrir mão de ter rumo político, direção política. Não é uma geleia. Tem rumo, mas abriu participação por redes, por ferramentas mais amplas. E apresentando um projeto contra-hegemônico. Toda vez que a esquerda abre mão das suas bandeiras, ela se aproxima mais da mesmice que é o que as pessoas estão rejeitando. Então, nesses aspectos, eu acho que o Podemos nos diz algo. Traz uma mensagem que é importante de ser ouvida. Eu estive na Espanha agora recentemente, com várias lideranças do Podemos, passei uns 10 dias lá, a convite deles para trocar experiências. E acho que é uma experiência muito interessante. Não se copia experiências. Não se transplanta experiências. A história nos mostra isso. Decalcar. Sempre que se tentou fazer isso, deu errado. Agora, o Podemos não tem inspirações, porque também não existe processo descolado dos outros historicamente. É um processo que eu acho que diz algo para pensar os caminhos da esquerda brasileira. Isso sobre o Podemos. E, é claro, a iniciativa de debates nossa tenta também fazer uma ampliação, tal como fizeram lá. Agora, as críticas. Então, uma das críticas que tem sido ecoada com alguma frequência é a de que estão criando um partido político. Não tem um debate nesse momento de criar partido político. É uma iniciativa para discutir o Brasil, para debater projeto, para debater rumos. E é suprapartidária. Tem gente de vários partidos, tem gente que não é de partido nenhum. O que eu acho que incomoda aí é que nós estamos buscando estabelecer pontes e conexões com setores que não estão acostumados a se falar entre si. Você está falando de quem? Eu estou falando o quê? Por exemplo, o pessoal do PSOL e o pessoal do PT. Não se fala, não sei o quê e tal. Nós estamos botando numa mesma mesa, gente do PSOL, gente do PT, gente de movimento. E isso talvez cause um certo incômodo e inseguranças de alguns setores. E eu acho que isso é uma besteira. Porque nós temos mais é que criar espaços de debate e ir apontando novos caminhos para a construção da esquerda brasileira. Nós estamos num atoleiro. Nós precisamos discutir rumos. Outro ponto que se coloca a respeito do Vamos, da iniciativa, é a de que seria uma iniciativa pautada por agenda eleitoral. Olha, concretamente, eu acho que se o golpe do ano passado nos ensinou alguma coisa, é que a eleição não é suficiente para projeto político. Que ganhar a eleição não resolve os nossos problemas. Então, o debate, é claro que não se deve negar, uma participação eleitoral tem um papel e tal, tem a sua importância. Agora, nós temos que fazer um processo de construção de massa crítica, isso é debater projeto, de base social, que a maior parte da esquerda deixou de lado nos últimos 20 anos, fazer trabalho de base, botar a mão na massa, que é isso que vai sustentar qualquer tipo de projeto, independentemente de vitórias eleitorais. Nós precisamos repactuar a esquerda com o povo. Ter lastro. Isso se perdeu. E essa é uma das propostas da Frente Povo Sem Medo. Sobre o PCO aqui entre nós, para mim não merece comentário, porque é uma turma que tem atuado para sectarizar a esquerda. Eu acho muito engraçado falar de pequeno burguense, qual é a base operária do PCO? Eu estou lá, moro no Campo Limpo. Nunca vi ninguém do PCO lá nas ocupações do MTST pisando no barro e dialogando com o povo. Então, menos para o PCO. Baixa a bola deles. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como o MTST é fortemente arraigado e assentado em núcleos urbanos, e você falou aí do Dória como um novo cogumelo da direita, como é que se explica, você que tem essa ligação antiga com a base, o pessoal mais pobre de uma cidade tão desigual, tão egoísta como São Paulo, mas que ao mesmo tempo é uma cidade que é tida como a cidade mais inteligente, mais politizada do Brasil, e com contrastes sociais brutais, como é que você explica que um sujeito como o senhor João Dória tenha sido eleito no primeiro turno aqui em São Paulo? Olha, Fernando, de fato, olhando de... Se o senhor lhe bota a fotografia, você fala isso é incompreensível. Mas tem alguns fenômenos aí que nos ajudam a entender não só São Paulo, mas a política brasileira nesse momento. O João Dória é eleito a partir de dois caldos, na minha opinião. Primeiro, o caldo do antipetismo. Fortíssimo no Sudeste e no Sul, principalmente naquele momento. Momento ainda que o projeto do golpe não tinha ainda se escancarado para toda a população com o que era. E ainda aquele discurso de que tudo é culpa do PT ainda caía para algumas pessoas. Então, naquele momento, o PT é o partido da corrupção, esse discurso que foi fortemente batido para sustentar ideologicamente a opinião pública do golpe, esse discurso influenciou ainda muito nas eleições de 2016. E o Dória surfou no antipetismo. Agora, teve um outro elemento, que é o elemento da antipolítica. O Dória não é um fenômeno isolado. Tem Dórias pululando por aí em todas as partes do mundo. O Dória é o subproduto da crise das democracias liberais no mundo todo, de uma crise de representação. E essa crise pode tomar várias formas. A antipolítica pode se vestir de diferentes maneiras. Pode ser a antipolítica de farda do Bolsonaro, com o discurso da ordem, da salvação. Pode ser a antipolítica de toga da judicialização da política, dos salvadores da pátria, dos limpadores da corrupção, que, aliás, precisam limpar o quintal deles, que o judiciário é um dos poderes mais corruptos do país. E pode ser a antipolítica vestida de terno, dos empresários, gestores, que não estão sujos na política. Não é só Dória. O que é o Macron na França? O que é o Trump, que é uma mistura desses processos nos Estados Unidos? O empresário. O que é o Mac na Argentina? O que é o PPK no Peru? O Peru. Você tem uma onda internacional de figuras que se colocam como outsiders e que são outsiders escambal. Todos eles estão envolvidos na política, seja em lobby, no que quer que seja, até o pescoço. E se colocam como outsiders. E tiveram uma onda e ainda têm uma onda e crescem em cima disso. Exatamente por isso, Fernando, mais do que nunca, por conta desse fenômeno, é necessário disputar antipolítica. No Brasil, o sentimento de antipolítica está sendo totalmente canalizado para a direita. Se a gente não apresenta alternativas, projetos contra-hegemônicos no país, a gente vai deixar que a insatisfação política vá de bandeja para eles. Se a esquerda é confundida com o sistema político que está falido e que as pessoas não acreditam, se a esquerda não é capaz de se diferenciar disso, e dizer, meu projeto aqui é para o outro lado, é virar e só o avesso. Só que não dos caras. É virar e só o avesso do ponto de vista da radicalização da democracia, do ponto de vista da participação popular, do ponto de vista de um projeto nacional, do ponto de vista de um projeto popular. Se a esquerda não se coloca assim, a antipolítica vai toda para eles. Isso é perigoso. Agora, você enxerga algum paralelo entre o que aconteceu aqui em 2013 e o que está acontecendo nesse momento? Aqueles movimentos de rua, conservadores... Olha, 2013. Acho que junho de 2013, ali foi a explosão de uma panela de pressão. E a panela de pressão, quando ela explode, ela vai para todos os lados. Qualquer análise unilateral de junho de 2013... Junho de 2013 foi de direita, golpista e ponto final. Ou junho de 2013 foi o começo da insurreição popular, radicalmente democrática e ponto final. Qualquer uma dessas análises, do meu ponto de vista, é errada. Eu acho que junho de 2013 é um fenômeno complexo que produziu e que expressou dois causos. De um lado, nós não podemos esquecer que ele nasce do movimento passe-livre, de uma luta legítima contra o aumento do transporte, pelas contradições urbanas, da mobilidade, da moradia, dos serviços públicos urbanos, defendendo investimento em serviços públicos. Isso é de direita? Do meu ponto de vista, não. Isso não tem nada de direita. E ali era um movimento de juventude importante e legítimo. E, ao mesmo tempo, também, o caldo de junho foi para uma direção interessante, uma parte dele. Por exemplo, não haveria as ocupações de escolas dos estudantes secundaristas que nós vimos nos últimos dois anos se não fosse aquilo. Não haveria crescimento de movimentos periféricos como o MTST, que se fortalece no período posterior, e outros sem aquilo. Vários grupos culturais de periferia, fortalecimento de movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT. Está relacionado também a uma vertente de junho. Só que essa pata de esquerda de junho foi a menor. Em que sentido? A consequência de junho para o país gerou um rescaldo, porque eles viram aquilo. Aí, depois que tem aquela repressão brutal, o negócio se massifica e entram setores de classe média conservadora, começa a ter uma intervenção organizada da própria Globo, que passa até chamar as manifestações, para direcionar aquele caldo para um outro lugar. E isso favoreceu que setores que estavam no armário... O fascismo sempre existiu. A cadela do fascismo está sempre no chio, como já se disse. Desilvo com o Brecht. Pois é. Agora, ele estava no armário. Ninguém ousava dizer... Bolsonaro tem que torturar, tem que matar. Isso era um discurso residual. Não tinha eco, não tinha audiência. Não que ninguém pensasse assim, que a direita surgiu ali. Mas estava no armário. Quando isso tomou as ruas, esse discurso se deu de maneira mais escancarada e também gerou um caldo à direita, que depois vai ter como filho as manifestações pró-impeachment, racistas, manifestações povofóbicas, antipopulares, que aconteceram no país. Então, junho, de algum modo, se associa a esses dois caldos. Então, do ponto de vista histórico, quando isso for visto mais pra frente, a vertente direita de junho ganhou mais força. Porque teve, óbvio, todo um estímulo da mídia e de vários setores que jogaram pesado nisso. Ela ganhou mais força e deu esse caldo de rua que acabou se materializando depois no impeachment e em coisas à direita detestáveis na sociedade brasileira. Mas dizer que junho foi só isso é uma análise unilateral e equivocada do meu ponto de vista. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O MTST e o MST, a impressão que tem alguém de fora dos movimentos, dos dois movimentos como eu, embora tenha boas relações com ambos, é que eles deveriam se complementar. Porque um é um movimento que atua nas áreas urbanas e o outro, até pelo próprio nome, na questão fundiária, na área rural brasileira. E, no entanto, eu vi aqui que o MST não está no Vamos, no projeto do Vamos, não aderiu. Tem alguma explicação pra isso? Tem? O MST constrói a Frente Brasil Popular. Nós temos hoje duas frentes que reúnem a maior parte do movimento social brasileiro. A Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. Algumas entidades estão nas duas, como é o caso da CUT, como é o caso da UNE, o Fora do Eixo e outras. O MTST constrói só a Povo Sem Medo junto com outros grupos e tem grupos que constroem só a Brasil Popular, que é o caso do MST. Então, como foi uma iniciativa da Povo Sem Medo, por isso que o nome do MST não está aí. Mas nós queremos, um dos pontos de debate é o debate sobre territórios e meio ambiente. São vários eixos que nós estamos organizando o Vamos, depois quero até ter a oportunidade de falar disso melhor. E nós queremos discutir que o projeto pro Brasil passa por um projeto agrário. E queremos e vamos convidar o MST. Espero que topem vir pra nos ajudar nesse debate. Mas fale disso, portanto, dessa discussão, exatamente desse tipo de alternativa. Olha, nós pensamos a organização da discussão, Fernando, em cinco eixos. Então, como é que está pensado o Vamos? Vão ser sete encontros num circuito nacional. E depois vários encontros locais que já estão se organizando. O circuito nacional é o primeiro encontro em São Paulo, que já vai ser no sábado, dia 26, no Largo da Batata. Que vai ser a apresentação do processo publicamente. Vai ser uma mesa de apresentação. Público. Público. Aberto. Ao ar livre. Ao ar livre. Então, vamos botar talvez só uma tendinha pra em caso de chuva não ficar muito encharcado. O segundo debate vai ser sobre democratização da economia. Que é um dos eixos que vai ser no Rio de Janeiro. Nós queremos debater um projeto econômico pra o país. Se este modelo de austeridade que eles estão fazendo no país está levando o Brasil pra o abismo, qual é o nosso projeto. O terceiro encontro vai ser em Porto Alegre que é a democratização da política e do poder. E nós queremos debater o seguinte. Esse sistema político faliu. Tudo bem. Dizer isso 90% da população brasileira vai dizer muito bem. O que nós queremos colocar no lugar? Porque veja, nesse momento o fato da nova república estar na lona não quer dizer que o que vem depois é algo melhor, não. Eles estão discutindo um parlamentarismo. essa reforma política asquerosa que está sendo discutida no Congresso Nacional é pra piorar. É pra regredir do ponto de vista democrático. Há risco de transição conservadora do ponto de vista político. Então, nós queremos discutir qual é a transição de aprofundamento da democracia. Qual é esse projeto? O quarto encontro vai ser, se eu não me engano, em Belém pra discutir territórios e meio ambiente. Democratização dos territórios e meio ambiente. Que vai ser um debate sobre questão urbana, questão agrária e o meio ambiente. Qual é o projeto? E a ideia é fazer na Amazônia, chamar a liderança indígena, chamar referências a Raquel Rounik que pensa a questão urbana, pensar gente do rural e tal. Depois, vamos ter o tema da democratização das comunicações e da cultura. Será em Fortaleza. Seria mais do que um convidado de honra. Se puder, tá com a gente. Vai ser um debate em Fortaleza pra discutir que modelo de comunicação seria o defensável, o ideal, o que nós queremos como projeto pro país. Porque também tem essa. Não dá pra gente ficar discutindo só... É claro que nós temos que discutir o possível e o factível. política não pode ser feita como conto de fadas. Mas política também não pode ser o domínio completo do real sobre o possível e sobre o projeto. Como já escreveu a Marta Harniker, nós temos que tornar possível o que parece impossível. Isso é política também. Política não é só pragmatismo rasteiro. Política tem que ser discutir futuro e projeto. e essa é uma das ideias do Vamos. E vai ter o último eixo vai ser sobre um programa negro feminista e LGBT. Pra juntar esses debates, os ativismos que se organizaram em torno desses temas que são estruturantes pra pensar um programa desde o nosso ponto de vista. E encerra em Recife, esse vai ser em BH, e encerra em Recife com a apresentação dos resultados, que vai ser uma sistematização do que foi debatido em todos esses sete encontros, esse circuito, com os debates locais em todo o país e com a plataforma virtual. Porque a plataforma que nós criamos não é um site apenas. Ela é um site que divulga os encontros. Todos esses encontros vão ser transmitidos ao vivo pela plataforma e pelo Facebook. E a plataforma é colaborativa. Então as pessoas podem mandar propostas, concordar. E também a plataforma vai ter uma sistematização e de volta vamos juntar tudo isso e depois apresentar os resultados em Recife no final de novembro. Essa é a proposta. Seria uma ousadia muito grande eu imaginar que isto é uma proposta de uma revolução? Porque se você mexe em sistema econômico, você mexe na questão fundiária, você mexe na questão dos direitos de minorias, se você mexe na regulação da mídia, temos aí uma revolução. Olha, Fernando, eu acho que o Brasil precisa de uma revolução. eu acho que nós temos que discutir isso para o país. Agora, qual é o tipo de revolução é outro debate. Mas quando nós estamos falando de revolução é que as estruturas atuais estão carcomidas. Qual é a estrutura econômica do Brasil? É uma estrutura de privilégios e não de direitos. A estrutura econômica é o predomínio completo do sistema financeiro. Qual é a estrutura política do país? É um sistema político carcomido, refém das grandes corporações. onde não há participação popular impermeável à participação social. Qual é a estrutura de políticas públicas no Brasil? O que tinha está sendo desmontado. Então, nós queremos fazer o debate estrutural de fundo. É claro que este debate de uma revolução pode parecer um nome muito forte para a gente. Revolução francesa, revolução russa, revolução cubana. Pois é. Revolução quer dizer transformação profunda de estruturas. e eu acho que se a gente for descer ali embaixo aqui do nocaute e for andar na rua e principalmente nas periferias e fizer uma pergunta para as pessoas você defende que o Brasil precisa ser transformado de cima a baixo que o jogo precisa ser virado? Eu aposto que pelo menos 80% daqueles que vão nos responder vão dizer sim. Pois é, mas aí ao mesmo tempo você tem a história, você olha para trás para você fazer transformações profundas radicais na sociedade, radicais no sentido de ir na raiz das questões, os exemplos que a humanidade nos dá não são exemplos pacíficos. Eu citei três aqui, são eles, revolução francesa, revolução russa, revolução cubana. Talvez a China não chegou a ser exatamente uma revolução, foi um processo, mas você acredita que é possível pacificamente chegar a esses objetivos? Porque você vê as experiências que a gente tem acompanhado, Salvador Allende no Chile, agora a Venezuela só está sobrevivendo porque houve uma politização muito grande da sociedade, das forças armadas. Você acha honestamente aqui, eu imagino que eu estou reproduzindo uma dúvida que a maioria das pessoas que estão vendo a gente aqui no nocaute deve estar querendo saber. É possível fazer isso sem ter que dar um tiro no vizinho, sem ter que amarrar a pessoa pelo pescoço e pendurar no poste? Deixa eu te dizer, Fernando, eu acho que uma insurreição armada é resultado, ou foi durante as histórias que ocorreram, resultado de processos de massa. ou no mínimo com uma sintonia muito forte com o movimento de massa. Não há condições para isso no Brasil atual. Não está colocado. As pessoas têm dificuldade até de ir para grandes mobilizações de demonstrações de rua. Então, eu acho que a agenda de uma revolução armada não está posta no Brasil. Não vejo isso colocado hoje. O que eu acho que sustenta transformações? Mas veja, nós usamos o termo revolução, mas a pauta, democratização das comunicações, espera um pouquinho, tem um monte de países capitalistas, é uma revolução no Brasil. Agora, tem um monte de países capitalistas que democratizam as comunicações. Se você adotar a legislação americana, é uma revolução no Brasil. Esse é o tema. A burguesia brasileira é tão atrasada. A classe dominante brasileira pensa com a cabeça da casa grande. É uma coisa rançosa, é uma coisa que não admite qualquer avanço, que mesmo medidas, que são medidas democráticas. Democratização do sistema político, participação popular, reforma agrária. Quantos países capitalistas no mundo não fizeram reforma agrária? Reforma agrária no Brasil é revirar as estruturas. Por quê? Porque nós temos uma classe dominante, uma burguesia que é escravocrata, que pensa com uma cabeça antipovo, rançosa, tem medo de qualquer coisa que envolva povo. por isso que o termo acaba sendo esse. Agora, a agenda que está colocada é uma agenda de aprofundamento da democracia. A agenda que está colocada é uma agenda de derrubar privilégios. Olha, essa agenda, eu me lembro dela em 1989, o combate a privilégios. No Brasil de hoje ela ainda é atual. É revolucionária. Então, isso acho que é um sintoma do nível de atraso político da elite do nosso país, que faz com que agendas como essas no Brasil se coloquem como agendas mais revolucionárias, embora em si mesma não sejam. Não sejam. Agora, precisam para se sustentar de amplo movimento de massa. Isso é que é importante. E aí nós voltamos a um debate que a gente já passou, que não se trata apenas de uma questão de disputa de projetos eleitorais. Sim. Ou de hegemonia em movimento social. É, de hegemonia institucional. Nós precisamos construir um grande caldo na sociedade brasileira. Nós precisamos fazer um processo amplo de luta por direitos, de mobilização social, de politização, que nos dá um lastro para avançar em transformações mais efetivas. O Bolos, a gente, você muito mais do que eu, mas a gente roda esse país. Eu, duas semanas atrás, eu estava em Belo Horizonte, essa semana eu fui a Curitiba participar do Tribunal Popular da Lava Jato. E em todo lugar que a gente vai, e aqui em São Paulo, as pessoas que, enfim, frequentam aqui o nocaute, os amigos, está todo mundo querendo saber o que fazer. O que fazer? Que contribuição eu posso dar? Porque ninguém acena, isso é que me preocupa, que ninguém acena com uma perspectiva, com uma esperança para as pessoas. Então, eu te perguntaria o seguinte, amanhã, na hora que eu acordar, o que eu devo fazer para contribuir para o primeiro degrau disso aí, que é redemocratizar o país? tirar daí essa quadrilha de bandidos que tomou o poder, para a gente poder ter espaço para começar a tentar implantar esses projetos que você se referiu. O que fazer? O que você sugere? Sobretudo para a molecada, os velhos como eu, de alguma maneira, já estão um pouco anestesiados, mas o que você sugere para a moçada que está aí, a molecada que está vendo a gente, fazer o que amanhã, sábado, na hora que acordar? Olha, Fernando, você sabe que nós nos colocamos essa pergunta na frente do povo sem medo. O que fazer? Eu acho que todo mundo está se colocando isso, os movimentos sociais, as outras frentes, essa é a pergunta que sempre se coloca em momentos de gravidade histórica. E nós estamos num momento de gravidade histórica, pelo nível de retrocesso que está sendo imposto ao país. agora, nós, quando nos fizemos essa pergunta, tentamos apontar respostas por dois caminhos. Primeiro, é preciso fazer mobilização social. E como? Isso pode se parecer muito abstrato. Nós achamos que é necessário retomar uma coisa, Fernando, que a esquerda brasileira perdeu muito no último período, que é uma coisinha chamada trabalho de base. Escutar o povo, acolher as demandas do povo, estar junto e se engajar nas suas lutas mais concretas. Lutas que podem não ter grande visibilidade. Por exemplo, ontem, nós fizemos duas mobilizações em São Paulo. Não saiu em lugar nenhum, mas expressaram um processo muito interessante que está se construindo. Uma delas foi da Zona Leste de Itaquera, do bairro Sem Medo, que foi a iniciativa que nós criamos para dar resposta a essa pergunta. Nós criamos duas iniciativas, o bairro Sem Medo e o Vamos. O bairro Sem Medo foi a iniciativa de construir núcleos de base, principalmente nas periferias, não só, mas principalmente para buscar fazer um trabalho, identificar as demandas e se juntar para mobilizar. O bairro Sem Medo, Itaquera Sem Medo, ontem, fez uma mobilização, ocupou a Secretaria de Transporte Municipal de São Paulo porque tinha sido cortada uma linha de ônibus no bairro e conseguiu retomar a linha de ônibus. Ontem também, o pessoal do povo Sem Medo de Guarulhos fez uma marcha até a Secretaria de Saúde da cidade porque estava com um problema com o posto, com o remédio, com o médico, foram fazer a luta lá e teve resultado. Ou seja, mídia, zero. Zero, claro. Isso não é uma agenda que importa, mesmo com o desmonte completo do serviço público no país e com uma crise urbana que é um barril de pólvora. Mas o fato é que isso aponta um caminho e foi um caminho que boa parte da esquerda perdeu. Se você for ver, quem é que fez trabalho de base nas periferias nos últimos 20 anos no Brasil? As igrejas evangélicas neopentecostais. Ocuparam um espaço que a esquerda deixou vazio porque foi para uma disputa unicamente institucional e as igrejas foram lá, se enraizando. Você não vai num bairro de periferia que não tem uma igreja pentecostal em cada esquina. Neopentecostal, desculpe, em cada esquina. E acolhem e dialogam. Claro que fazem isso com um método diferente do nosso, com um propósito diferente do nosso, mas conseguem acolher e chegar num ponto que a esquerda não chega. Ou deixou de chegar, já chegou, mas abandonou, talvez, ah, isso é coisa pequena. Mas alguém me disse que vocês do MTST de alguma maneira estão conseguindo superar essa dificuldade, eu não me lembro quem foi que disse, que um percentual muito grande da chamada base ativa do MTST é gente que no domingo frequenta o culto lá da igreja evangélica. A enorme maioria da base do MTST são de evangélicos. Olha só. E há um preconceito que todo evangélico é conservador de direita. Que a gente tenta desmentir aqui no nocaute com a presença do nosso pastor O Ariovaldo. O Ariovaldo. O Ariovaldo, extraordinário. Que fala duas vezes por semana aqui. O Ariovaldo Ramos. O Ariovaldo é uma figura extraordinária. Inclusive, a Frente Evangélica pelo Estado de Direito que o Ariovaldo coordena está fazendo trabalho em ocupações do MTST e montando núcleo de leitura bíblica em ocupações para dialogar com a turma que está lá. e que é um núcleo de debate crítico também. Agora, tem uma companheira evangélica conversando com ela militante do movimento. Conversando com ela um dia e ela me explicou porque ela estava na igreja. E ela disse o seguinte Eu estou na igreja tem 60 e tantos anos porque nunca na minha vida tinham lembrado do meu aniversário. E na igreja todo ano do meu aniversário vem uma equipe e faz um bolo lembra de mim e me ama. Fernando, isso não é pouca coisa. Esquerda acha isso é uma besteira. E o povo lá fora está achando que o que a gente está debatendo na esquerda é uma besteira. Certo? Se a gente não acolhe se a gente não se sintoniza com as demandas mais básicas não constrói o espaço de ativismo e de militância como um espaço humano e de diálogo com as demandas das pessoas não vai. Nós temos que reconstruir essa dimensão. E aí voltando a nossa pergunta o que fazer os bairros sem medo estão abertos para todos e todas que estão nos ouvindo quererem construir e ajudar gente que é profissional estamos montando agora núcleos de atendimento psicanalítico e psicológico nas periferias gratuitos com psicanalistas e psicólogos que querem atuar a partir dos bairros sem medo. Estamos montando várias oficinas de trabalho e esse projeto vai se enraizando e ao mesmo tempo é um projeto de mobilização que está voltando pelo transporte pelo saúde. Olha aí, freudianos, lacanianos, jungianos vão para a periferia, né? Todos e todos bem-vindos para fazer consultório com o pé no barro. Vamos lá. E essa é uma parte da história. Nós temos que retomar trabalho de base, se conectar com lutas. Dizer que não tem luta no Brasil é uma besteira. Tem muita luta acontecendo. Além das lutas gerais mais visíveis que também não são desprezíveis e são importantes. Há três meses atrás nós fizemos a maior greve geral da história do país, né? Você tem várias lutas cotidianas por temas nas periferias das grandes cidades e que isso vai estourar em algum momento. Essa turma está montando um barril de pólvora. A questão é quem vai estar lá quando isso estourar para ajudar a levar isso para um caminho combativo de esquerda e de superação. Transformador. Claro, porque isso também pode virar para outra coisa. Depende de como isso vai ser direcionado, orientado, canalizado. Então, nós estamos nos esforçando para fazer esse processo de enraizamento periférico popular e todos e todas que estejam com a pergunta o que fazer e que se sintonizem com essa resposta estão mais do que convidados para atuar com a gente nisso. E ao mesmo tempo nós achamos que temos que debater. Porque não adianta só o fazer sem o rumo. e o vamos taxado disso, daquilo ou do que seja pouco importa é uma iniciativa que nós criamos para poder fazer um debate sério democrático crítico sobre os rumos do país. Nós não podemos ter tabu para discutir projeto para o Brasil porque vai incomodar esse, porque aquele vai achar ruim. Não dá para ser isso. A esquerda precisa ter condições e capacidade de fazer um debate amplo em praça em redes onde seja e colocar na mesa os rumos do Brasil. Eu acho que quando a gente faz isso mais gente se sente confiante e à vontade para vir junto. Muito bom. Boulos, o que eu não perguntei que você acha que seria importante falar para os nocautistas, nocauteiros e nocauteiras? Olha, Fernando, eu acho que do ponto de vista político está bem, acho que você fez as perguntas bem cabíveis e importantes para o momento. Talvez você faltou perguntar do meu Corinthians, líder do campeonato que vai ser campeão invicto desse ano, está arrebentando muito bem com o jogo coletivo, com o time operário firme e forte. Uma maravilha ouvir isso, saber que você além de tudo é corinthiano. Só falta ser atleticano em Belo Horizonte em Minas Gerais. Bolo, foi uma alegria estar com você aqui no nocaute, me caça, tu caça, estou aqui em uma casa, sou a casa do MPST, use como quiser, qualquer hora do dia, da noite, o que precisar, dificuldade que tiver, precisar difundir, chamar gente para ir para a rua, para batalhar, conte conosco e conte comigo para o encontro do Vamos de Fortaleza que eu gostaria muito de falar sobre essa questão da mídia no Brasil. Que excelente notícia, Fernando, já está convidado, só marcarmos o dia, a hora e muito obrigado, adorei a conversa, o vinho e, como sempre, a tua companhia. Volte sempre. Obrigado. Obrigado, Bolo. Voltaremos em breve com outra entrevista aqui no nosso estúdio improvisado do Nocaute. Tchau a todos com X, que são todos de todos os gêneros. Muito obrigado.